Bom dia! Daqui a pouquinho eu vou lá na academia ver quanto é a natação, porque hoje está um sol tão lindo. Choveu, acho que quase a semana toda. Desde quando a gente foi na praia, tava chovendo. Vocês lembram que eu mostrei a chuva pra vocês no vlog anterior? Será que eu contei pra vocês no vídeo de metas pra 2018? Que eu queria muito fazer natação com o Miguel. E aí eu vou lá perguntar, vou ver quanto é, vou me informar. Eu não sei se só tem uma academia aqui, mas eu sei que tem uma academia aqui pra cima da casa da minha mãe. Então eu vou lá também pra ver se tem ali. O Miguel tá assistindo um desenhinho que tem uma ambulância. E aí, pra atualizar vocês da casa, do terreno que a gente tá procurando, ontem a gente foi ver uma casa e, gente, eu nunca vi o Miguel tão feliz dentro da casa. Eu tentei gravar um pouquinho com o celular, eu nem ia gravar. A hora que eu vi ele todo feliz, correndo nos quartos, olhando o banheiro, olhando assim a cozinha, eu falei, gente... E aí eu comecei a gravar um pouquinho pra vocês e olha só. Você gostou dessa casa? Hã? Vem, vamos vê lá fora. Aqui, papai. Lá de fora. É? Fala oi. 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 Tem um pato na casa? O olho do pato. A gente veio ver outra casa e aqui é o quintal da casa. O Miguel tá todo feliz, olha. Oi. Vai entrar embaixo da árvore. E aí? Você gostou, meu amor? Sim. Pá. Pá. O Nino Guel, faz carinho nele, fala calma Nino, já estamos chegando, estamos indo no veterinário, levar o Nino na consulta, ele está mancando com a patinha dele, certeza que ele foi pular a janela, ou brigou com um gato na rua? Entrei com o Miguel, ele começou a chorar, ele achou que a gente estava no médico, daí agora eu fiquei aqui fora, o Osmar está lá dentro, olha a bola Miguel, não pode abrir, não é da mamãe esse, azul, e aí eu tive que explicar para ele, que ela era médica, só com os bichinhos, é de pôr a água para o bichinho tomar, não pode mexer, só olhar, senta aqui com a mamãe, papai está lá com o Nino, para ver o que tem na pata do Nino, o Nino está com a pata do Dói amor, E gente, o Nino teve que ficar lá no veterinário, ele vai tirar raio-x amanhã, para a gente ver o que aconteceu com a patinha dele, para ver se está tudo bem, e aí eu conto para vocês, e agora a gente vai no mercado, porque a vovó vai fazer um bolo de cenoura para o Miguel, a vovó vai fazer um bolo de cenoura para você? O que você vai comprar no mercado, Miguel? Vamos pegar o outro, esse aqui é muito grande, o pequenininho aqui, meu amor Ó Miguel, a mamãe precisa dessa bolacha aqui, ó, pega para a mamãe, meu ajudante Vai no carrinho, vai arrumar aquela lá que ficou torta, vai lá arrumar aquela lá que ficou quase caindo Pode pegar mais uma que a vovó também come, a vovó e a mamãe O que que é isso? Pepino Que cor que o pepino é? A mamãe não precisa do pepino, amor Coloca o pepino no lugar Ó, o papai está pegando cenoura A gente precisa de cenoura para a vovó fazer o bolo Então ó, põe o pepino no lugar Opa, pesado Agora a gente precisa de leite condensado para a cobertura Põe Põe Embaixo Você quer colocar em cima? Toma mais um Aê E agora o granulado, vamos procurar o granulado Ó Esse aqui, ó Obrigada, agora vamos Agora nós vamos embora, tá bom? Olha a chuva, Miguel O papai saiu correndo A chuva O papai foi buscar o carro Agora o Miguel vai decorar o bolo da vovó Uau Ó, tem que pegar aqui da mesa também Não pode derrubar nenhum, tá? A vovó ensina Que delícia Que delícia Não tem que pegar aqui A vovó ensina Opa Que delícia Que delícia Opa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.